Oi meus amores, hoje eu vou fazer uma sobremesa deliciosa. É uma sobremesa com bolacha recheada, mas eu tiro o recheio, vocês vão ver como é que eu vou fazer. Agora eu vou colocar duas caixas de leite condensado. É uma receita bem bem fácil que eu gosto de receita assim rápida, fácil de fazer, não demora muito, não dá muito trabalho. Então eu faço essa sobremesa assim rápido e fácil de fazer. É 300 ml cada uma, 395 ml. ml é grama, sei lá, acho que é grama. Duas caixas de creme e duas caixas de creme de leite. Duas de leite condensado, duas de creme de leite, creme de leite, a outra. Aqui tem uma xícara de suco de limão. Essa minha xícara aqui é 200 ml. Aí coloca tudo aqui no liquidificador e vou levar ali na minha cozinha. Ele vai apertadinho. Pronto meus amores, já bati. Fica bem consistente, gente que o limão ele deixa assim bem consistente. Ó, fica tá bem grosso mesmo. Olha gente, ó, muito bom. Fica bem, não precisa nem de gelatina sem sabor não. Agora, aqui eu tirei o recheio da bolacha. É 140 gramas, eu usei dois pacotes. Aí eu deixei aqui um pouco aqui, tritudei para botar, para fazer uma gracinha em cima da sobremesa. E aqui eu botei uma colher bem generosa de margarina. Margarina da sua preferência, aquela que você gosta, né? Eu botei uma grama que eu gosto muito. Aí fica assim, úmido, ó. Que é para ficar assim. Ó, quando eu botar aqui no fundo da forma, eu vou dar uma apertadinha. Que é para ficar legalzinho. Para poder botar esse creme aqui, ó, que tá bem consistente. Agora eu vou colocar aqui. Olha assim como fica, ó. Desse jeito, ó. Aí eu vamos colocar aqui. Espalhar. Eu não botei com aquele recheio não, porque senão fica muito doce. Aí eu tirei todo o recheio e passei no liquidificador. Que é para... Aí triturou. Deixei só um pouco. Agora a gente vai dar uma apertadinha aqui no fundo aqui. Ó. Aí depois que a gente vem com o creme ali. A gente bateu ali no liquidificador. Isso aqui vai ficar uma delícia. Meus amores, já peço para vocês, se vocês gostam do meu vídeo, tem muita receita boa no canal. Vocês vêem lá. Vocês vão gostar muito, porque tem muita receita boa. Tem mais de sabão. Mas de vez em quando eu faço assim receita de comida mesmo também. Olha só como tá lindo, ó. Fica bem, ó. Bem apertadinho. Essa camadinha aqui. Agora a gente botar aqui que tá bem consistente mesmo. Olha só. Olha como tá, ó. Vocês tão vendo. Muito consistente. E não precisa nem de gelatina sem sabor. Muito bom mesmo. Isso aqui é rapidinho e vai ficar bom. Só umas duas horinhas na geladeira. Colocar aqui. Colocar aqui todo, hein. Muito bonito esse creme aqui. Bonito, consistente mesmo. Agora vamos espalhar. É muito fácil de fazer. Muito bom mesmo. Olha só. A beleza aqui já tá. Beleza. Daqui uns minutos, uma hora, deve já tá bom. Aí eu vou fazer esse sacrifício de provar para vocês verem como tá. Uma beleza. Então até daqui a pouco. Olha. Olha a consistência. Maravilhosa. Oi, meus amores. Já tá pronto, ó. Vai pôr rapidinho. Não demora muito não. Vocês viram que tá bem consistente. Vou tirar um pedacinho aqui. Pra experimentar aqui. Pra experimentar aqui. Como é que tá bom. Olha só. Olha só. Aqui o... Aquele coisa que eu botei no fundo aí. A bolacha. Chocolate. Chocolate. Olha só. Delicioso. Tá bem consistente. Como vocês estão vendo aí. Agora eu vou provar essa delícia. Aqui a parte que tem o biscoito achado. Ai, que delícia. Hummm. É muito bom. Faça que vocês vão amar. Essa sobremesa é muito deliciosa. E com esse biscoitinho aqui recheado de chocolate. Fica uma delícia. É muito bom, pessoal. Faça que vocês vão amar. Gostei mesmo. Muito bom. Delicioso mesmo. E é fácil, como vocês viram. É uma sobremesa fácil. Só colocar no liquidificador. É tudo muito fácil e rápido de fazer. E essa delícia é gostosa demais. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Seu joinha. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.